Aqui na Bela Cor Plus Size você encontra essa diversidade de looks aí pro seu dia a dia, roupas que vestem dos tamanhos 36 até os 60. Pra você ter uma ideia do que você encontra aqui na loja, a gente separou uma prévia pra você. Olha só a Amanda. A Amanda tá com esse vestido lindo da Realiste, preto. Ele é lindo, principalmente pra você utilizar em ocasiões e eventos de festa. E olha só o detalhe na parte superior também, dourado. Maravilhoso pra você arrasar. Tem também essa segunda opção que a Amanda aparece aí pra você com uma blusa Realiste. Tem as aplicações na gola. Maravilhosa essa blusa, gente. E dá pra você compor esse look também com a bermuda Assédio. Bem bacana também pra você utilizar no seu dia a dia, em diversas ocasiões também, né? E olha só, a terceira opção de look aqui na Bela Cor Plus Size. E a Amanda tá com uma regata Realiste. Detalhes, gente, a tela no ombro. E esses detalhes em dourados também que valorizam demais essa regata maravilhosa. E dá pra você compor também com um cinto. E a calça flare com barra desfiada. Lembrando que, olha, esse tipo de calça é tendência. Tá sendo super procurada pela mulherada. Então vem e aproveita. Quarto look vestido em viscose. Estampa linda que você encontra também. E olha, bem fresquinho pro verão. Caimento perfeito aí pra você. E também tem essa quinta opção de look, blusa Realiste. Olha o detalhe em renda nas costas também. Gente, maravilhoso. Setim na frente, malha atrás. Vem e aproveita. Esse look tá demais com essa bermuda Realiste também. Então é Bela Cor Plus Size. Você confere aí as informações. Você pode acessar o Facebook que tá na tela pra você. Gente, endereço Rua Dom Pedro 1º 955 Centro. Telefone na tela pra você. É Bela Cor Plus Size.